Resumo das leituras de janeiro e janeiro eu surpreendi-me novamente porque eu não estava à espera de ler tantos livros. Se recordam a minha TBR Jar, eu vou tentar deixar links para tudo aquilo que eu me lembrar de falar neste vídeo na descrição, portanto se houver alguma coisa que vos chame a atenção tenha sempre o link na descrição, se ainda não tiver nem visto o vídeo. Eu tinha 4 livros que tinha tirado da minha TBR da Cove, fica já aqui a coisa que li todos, menos o The Ten of French, o In the Woods, aliás eu tinha lido aí que disse logo, não sei se editei essa parte ou não, que se calhar não iria chegar a ele, e a verdade é que não cheguei. Infelizmente não consegui participar no All 75, não consegui chegar ao The Nightingale da Christine Hanna, mas não passa deste ano a leitura deste livro, já não vai ser, é em janeiro. Ora, eu comecei, isto é uma coisa que eu vou começar a fazer também nestes resumos de leitura, a falar de quantos livros eu comecei a ler, quantos é que terminei de ler, porque é uma coisa que eu volto e meia digo, e agora depois a pilha dos livros, em cima do caderno, não foi uma boa ideia, não é? Estou a estragar o livro que está para baixo, não estou, acho que sim. Enfim... Ok, a pilha não vai cair, a pilha não vai cair, a pilha não vai cair, ok. Eu comecei a ler, durante janeiro, 17 livros. Eu, em janeiro, terminei de ler 17 livros. E agora vocês perguntam-se, então foram todos aqueles que tu começaste? Não, não foram. Houve coisas que eu li que não tinham nada a ver com aquilo que eu comecei a ler, portanto... A minha tendência é sempre de começar todos os livros e mais algum. Terminar os livros, às vezes é que é outra conversa. Grandes esperanças do Charles Dickens, que ainda está por terminar. Há 10 anos. Fazer chame a mim próspera. E por que não? Ok, então. 17 livros, 19 contos, 4406 páginas de livros terminados, porque eu nunca conto nestas contas livros, portanto, páginas de livros que estou a ler, só os contos quando estão terminados, que é para ser mais fácil. É uma questão de facilidade. Li 11 autoras e apenas 4 autoras. Mas é engraçado que eu acho que não estou a contabilizar aqui um livro de contos. Eu contabilizo depois mais para a frente. Não há problema. Foram 15 livros em inglês, 2 em português. Li 14 livros físicos, daí aquela pilha que vocês me viram há bocado a mexer de um lado para o outro. Um e-book e 2 audiobooks. Fiz duas releituras. E vocês depois já percebem. E li, pronto, 3 livros na minha TBR, da TBRJ. Foram 5 livros de fantasia, 3 livros de contos, 3 livros de não ficção, 2 clássicos, 2 poemas. Ou 2 livros de poemas. Mas eu acho que são mais poemas. Já vou expandir mais não por isso. Um livro de horror e um livro de banda desenhada. Foram 4 livros com 3 estrelas, um livro com 3 estrelas e meia, 6 livros com 4 estrelas, 4 livros com 4 estrelas e meia e apenas um livro com 5 estrelas. A primeira coisa que eu terminei de ler foi o The Westland, do T.S. Eliot, que é um poema. Eu li este livro porque eu comecei a ler um livro que vai caber-se mais para a frente, que está relacionado com A Torre Negra, do Stephen King. E este poema era uma das coisas que supostamente inspirou o Stephen King na sua série épica. E eu tinha curiosidade em ler o filme e depois, entretanto, comprei uma versão física do livro. Por acaso, eu gostei do poema, apesar de se perceber grande parte dele. Não. Mas isso já é outra conversa. Quer dizer, eu não percebi grande parte do poema exatamente porque eu não conheço as referências, ou todas as referências que o poema faz. Talvez no futuro queira explorar isso. Não sei. Herland, da Charlotte Perkins Gilman. É um livro utópico do início do século XX. Já tem a opinião aqui no canal. Find Your Artistic Voice, da Lisa Congdon. Um livro não-ficção para artistas ou pessoas criativas. Também já tem um vídeo de opinião aqui no canal. Paperbacks from Hell. Também já tem um vídeo de opinião. Eu gostei imenso de ler este livro. Se a minha TBR aumentou QB, pensei que poderia ser pior. Mas até nem foi assim tão bom. E, obviamente, que agora passo a vida atenta a uma série de pequenas editoras americanas que estão a reeditar livros antigos de horror. Essa é que é a parte menos boa porque esses livros não têm os descontos que as grandes editoras têm. E são completamente impossíveis de encontrar em segunda mão. A não ser que eu queira, se quiser os originais, então tenho que vender um rim, um fígado, vender tudo e depois talvez consiga adquirir os livros. Depois, Nine Stories, do J.D. Selinger. Foi a minha estreia com o autor. Vou querer ler mais coisas. Eu gostei imenso da escrita do autor. Também tenho um vídeo de opinião. Depois, de seguida, li Child Rowland, To the Dark Tower Came, de Robert Browning. É um poema escrito na época vitoriana por um inglês. O Robert Browning era o inglês. E que foi também um poema que inspirou bastante a série A Torre Negra. Eu tinha curiosidade em ler. Esse não foi em formato físico. Foi em versão áudio. Alguns destes poemas, quando são em áudio, são muito mais digeríveis ou digestíveis. Não. São muito mais fáceis de digerir do que apenas em texto. Eu não sei o que é que eu queria dizer naquela palavra que eu queria inventar, mas não deu. De seguida, depois li. Não uma versão, mas duas versões. E foi uma releitura. Portanto, dei duas releituras. Do The Gunslinger, que é o Pistoleiro. Que é o primeiro livro da série A Torre Negra. Eu sei que este livro é de leitura conjunta para fevereiro, mas eu adiantei-me. Ainda bem que me adiantei. Porque a versão física que eu tenho, que eu tinha, agora tenho duas, mas a versão que eu tinha é esta, que é de 82. Por acaso, é uma versão ilustrada e depois vou mostrar melhor as ilustrações no vídeo de opinião, que só vai sair no final do mês, de Fevereiro. O problema é que a versão de 82, para a versão original do texto, é uma coisa. E em 2003 o autor reviu o texto. E há diferenças significativas no texto. Daí, eu tenho, entretanto, de ter comprado esta edição mais recente, portanto, com o texto revisto de 2003. E, entretanto, de ter comparado as duas coisas. E fiz uma coisa que é um sacrilégio para mim, mas vai-me ajudar na altura de gravar o vídeo, que foi sublinhar. Sublinhar coisas com um highlighter. Eu nunca faço isso, é tudo um lápis comigo. Mas, pronto. A questão do lápis não é... Tem a ver com a preservação do papel e com o tipo de papel. Mais nada. Não é que eu tenha problemas de pôr a caneta na coisa. O problema tem a ver com... Ao longo do tempo, e este papel mais grosseiro de algumas destas edições, não resistir muito bem a isto. Depois, uma leitura completamente improvável, para mim. Ou, normalmente seria improvável. Mas que também foi... Foram duas coisas. Eu já estava para ler esta peça de teatro já há bastante tempo. E depois, porque tinha curiosidade em relação a uma coisa muito específica. Já falo mais sobre isso. E depois foi um livro que eu li para o desafio da Barbara Reviews Books. Que já estava a ler um clássico por mês. O desafio. Eu deixo o link para o blog dela e para o desafio. Em baixo. O desafio para janeiro era ler um clássico anterior a 1800. Portanto, eu decidi pegar numa peça de teatro do William Shakespeare. Não se assustem. Eu não li todas as peças de teatro que estão neste livro. Li apenas uma. Li o Hamlet. Porque eu queria conhecer a história trágica da Ofélia. Em termos de arte. A arte à volta da Ofélia é uma arte que me atrai bastante. Aliás, eu tenho duas ilustrações aqui à minha frente. Que são inspiradas na Ofélia. Eu tinha que saber a origem da coisa. Portanto, eu tinha que ir ler a peça de teatro. Por acaso, também foi uma leitura em que eu estava a ouvir uma leitura da peça de teatro e estava a lê-la ao mesmo tempo. E foi uma boa maneira de ler. Na última peça de teatro que eu tinha lido, do Shakespeare, eu tinha estado a comparar a versão escrita original com uma versão em inglês moderno da história. e tinha sido uma boa leitura. Para este eu não encontrei. Mas eu acho que acompanhei bastante da história com a versão em áudio, que ajuda na algumas coisas assim mais estranhas de inglês, que já não é de inglês corrente. Mas acho que acompanhei, também já conhecia a motivação das personagens e da história e aquilo que eu queria mesmo saber era a parte relativa à Ofélia. Portanto, o resto, se também não desenvolvi muito, também não há problema nenhum. Porque não era esse o meu objetivo nesta leitura. Depois de seguida terminei de ler o The Complete... Não, Stephen King's The Dark Tower, The Complete Concordance, da Robin Firth. Eu vou falar também sobre este livro e sobre algumas das coisas que eu descubro neste livro. Obviamente não foi um livro que eu li de Fio Pavio. Há aqui coisas que eu não quis consultar antes de ler o resto da série. Mas, sim, eu já sei muitos spoilers para a série. Eu não me importo nada com isso. Eu quero fazer um vídeo a falar não só sobre este livro, mas sobre algumas coisas que eu descobri neste livro que podem ser relevantes para quem vai fazer a ler. Uma série de leitura conjunta desta série. Mas eu acho... Eu ainda estou a pensar como é que... Se vou falar nisso no primeiro vídeo sobre a série ou se vou fazer um vídeo à parte. Mas, em princípio, será um vídeo à parte. Ah, vamos a esquecer de um conto que eu ouvi. É um conto, é A Study in Emerald, do Neil Gaiman. Já estava para ler este conto há bastante tempo. Existe também uma versão deste conto em banda desenhada, do que eu vou ler brevemente, porque acho que este em banda desenhada deve ser soberbo. É um conto com algumas inspirações em Lovecraft, que eu gosto bastante, e também com algumas referências a Sherlock Holmes. Isto não é o primeiro conto que eu leio do Neil Gaiman, que também tem Sherlock Holmes, mas existem subtis diferenças. E eu gostei bastante do conto, foi ouvido em áudio, e lá está. Eu quero ler a BD quanto antes. Depois retomei a leitura do Nosferatu, do Joe Hill, e terminei finalmente o livro. Já estava mais na altura do que o fazer, sendo que comecei este livro em agosto do ano passado. Acho que foi isso. Depois li mais um pouco em dezembro, e agora em janeiro finalmente terminei. É um livro um pouco grande. Eu gostei bastante, é um livro de ligeiro, horror, ligeiro. Sim, ligeiro. Entre fantasia e horror, há muito horror que é fantástico. Bem, enfim, fantástico nos dois sentidos. Eu penso que vou ter uma opinião sobre ele brevemente aqui no canal. Lords and Ladies, do Terry Pratchett. Este livro faz parte da série das bruxas, da série Discworld, do Terry Pratchett. É também um reconto do Midsummer Night, do reconto, adaptação, reinterpretação, trazer o Midsummer Night Dream para o Discworld. Um pouco disto de tudo. Eu gostei imenso. Eu penso que só me falta um livro da série das bruxas, do Terry Pratchett. E eu vou então depois, nessa altura, fazer um vídeo em que falo um pouco desta série. Porque é difícil... É difícil falar, se calhar... Eu acho que estes livros... Fazer só um vídeo de opinião sobre cada um dos livros... É difícil. Portanto, eu quero fazer das subséries. Penso que isto faça sentido. Finalmente... E peço desculpa se alguém ficou surdo agora com este meu entusiasmo por finalmente ter terminado este livro. Waylander Doeis, In the Realm of the Wolf, do David Gamal. É uma série de livros que eu comecei a ler em agosto do ano passado. E supostamente eu estava a ler um livro por mês. Mas as coisas começaram a correr mal já não sei em que mês. Neste momento já não estou a ler um livro por mês. Infelizmente. Infelizmente. Mas a culpa foi um bocadinho deste livro. Que eu gostei imenso. Por um lado, eu gostei imenso do livro. Por outro lado, eu gosto imenso das personagens. Mas, ainda por outro lado, este autor tem a memoria de... Alongar-se em algumas partes da história sem fazer a história andar. Portanto, eu tive até às páginas 200. Vamos dizer que é 220. Eu tive até aqui... À espera que finalmente as personagens chegassem ao sítio onde finalmente a batalha ia acontecer. E finalmente a história ia se desenvolver. Para depois terminar logo a seguir. E isso fez com que a leitura tenha sido um bocadinho mais normal do que aquilo que eu queria. E pronto. Enfim. É isto. Estou curiosa para ler o próximo livro. Mas, ao mesmo tempo, tenho algumas reticências na leitura do próximo livro. Porque ele vai pegar na personagem que eu não... Que eu não queria para já ler mais coisas. Queria ler sobre outra personagem. Mas penso que ela não irá aparecer tão assim. Ou se irá aparecer no próximo livro. Eu não tenho ideia de como nem o porquê. Lá está. Tenho que ler o livro para saber, não é? Depois li. Batman. Irança maldita. Este livro tem duas histórias do Batman. Uma delas é escrita pelo Grant Morrison. A outra é escrita pelo Neil Gaiman. Grant Morrison escreveu bastante coisas do Batman. Portanto, se alguma vez verem este nome em algum álbum do Batman, em princípio são boas histórias. Eu gostei das duas histórias. Talvez, se calhar, um pouco mais da história do Neil Gaiman, que é uma história à Neil Gaiman. E é sempre bom ler o Neil Gaiman. Este livro foi oferecido pela tirinha. Assim, uma espécie de Natal tardio. E eu gostei imenso de ler. A história do Grant Morrison é sobre o filho do Batman. O meu problema com o universo Batman, ou muitas vezes com alguns dos super-heróis mais conhecidos, é que existem mil e uma versões das histórias. Não existe uma história, uma linha temporal. Existem milhares. E isso às vezes é confuso de acompanhar. Mas já não... Eu, por acaso, esta... Eu não conhecia a história, mas já tinha ouvido falar sobre esta história. Queria mais. Queria mais. Pronto. O Batman descobre que tem um filho e depois acontecem coisas. E, para saber mais, teria que continuar a ler os fascículos que são relacionados com essa parte da história. Já em... A história do Neil Gaiman é uma história que fecha do início ao fim. Faz-me lembrar um pouco Sandman. E é perfeita. Essa é... Em comparação com a outra, então... Fantástica. E, por último, o último livro que eu li foi o meu último livro do TBRJar. Que era um livro que eu estava a adiar a leitura desde que eu comprei. Que foi mais ou menos quando ele saiu. Ora, este livro é o Shadowfell, da Juliette Murillier. E eu gostei bastante da leitura deste livro. Em três dias li a trilogia toda. É por isso que eu não posso ler livros de Juliette Murillier. É que eu só descanso quando os termino. E quando é uma série que, ainda por cima, as coisas só se vão desenvolvendo ao longo dos três livros, piora um pouco. Portanto, eu só descansei depois de ler os três livros. Eu vou fazer uma opinião sobre os três. E acho que é mais fácil de falar nestes livros como uma trilogia ou como uma série do que propriamente falar individualmente sobre cada um deles. Não gosto desta capa. Dos livros que eu não terminei a leitura, mas que comecei a ler em janeiro foram três. Um deles é o livro que está na base. Um dos livros é este, o Custom Circus, Volume 1, Macanon, do Michael Alex, ou Michelle Alex. E eu estou a gostar bastante deste livro, mas lá está. Vou ser como vim aqui pelo mercado de livros. Ainda li pouco. Comecei também uma coisa que se chama... Uma saga que se chama Blackwater, do Michael McDowell. É uma série que inicialmente tinha seis partes. Eu estou a ler a versão completa, que tem as três partes. Já vou na terceira parte, portanto, vou quase a chegar a maio. É uma saga familiar. É um livro de horror. É um livro que se passa por trás do seu posto nos Estados Unidos. Portanto, tem vários... Ah, é também, para além de ser uma saga familiar, as personagens femininas são quem mandam lá no sítio. Portanto, tem todos os elementos para eu gostar. Eu falei um bocadinho mais sobre ele no meu diário de leituras. Mas eu penso que seja o primeiro que eu fiz em 2020. E estará aí na descrição. Comecei também a ler um livro que se chama Demon Voices, ou Demon Voices, Essays on Storytelling, do Philip Pullman. Que é um livro de ensaios sobre storytelling, do qual está a ser bastante interessante. Mas que já me deu spoilers. Montes de spoilers para a trilogia inicial do Philip Pullman. Portanto, tenho que ler esse livro o quanto antes. Foram estes dois livros que eu li ou comecei a ler em janeiro. Foi um mês recheado de ótimas leituras e para matar curiosidade de várias coisas, como aqueles poemas que eu acho que de outra maneira nunca iria ler. E vocês, como é que têm ocorrido as vossas leituras em janeiro? Leram coisas que gostaram? Não conseguiram ler? Digam-me tudo nos comentários e até o próximo vídeo.